O que é que a gente faz O que é que a gente faz Quando o amor da gente vai embora Fica numa solidão E o coração todo dia chora Ah, como eu gosto desse amor A minha vida não tem mais prazer Sem você, sem você O que eu faço pra você voltar? E se também gostar de mim Se tem saudades, vem me procurar O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que é que a gente faz Quando o amor da gente vai embora Fica numa solidão E o coração todo dia chora O que é que a gente faz Quando o amor da gente vai embora Vai embora Fica numa solidão E o coração todo dia chora Ah, como eu gosto desse amor A minha vida não tem mais prazer Sem você, sem você O que eu faço pra você voltar? E se também gostas de mim Se tem saudades, vem me procurar O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim Ai, como eu gosto desse amor A minha vida não tem mais prazer Sem você, sem você O que eu faço pra você O que eu faço pra você voltar? E se também gostas de mim Se tem saudades, vem me procurar O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim O que eu não quero é viver assim Eu tô longe de você E você tão longe de mim